Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindin e hoje eu vou levantar aí alguns questionamentos. Você já parou pra pensar por que as lojas sempre colocam os doces e os refrigerantes perto do caixa? Você já parou pra pensar por que muitas vezes o leite e a carne estão lá no fundão do supermercado? Você já parou pra pensar que os itens que atraem a atenção das criancinhas estão na parte de baixo do mercado? Pois é, existe toda uma psicologia do consumo, que são pessoas estrategistas aí, que entendem o mecanismo do nosso cérebro e como funciona e usam isso a favor deles. Sabendo disso, essas informações são valiosas, por quê? Porque você vai ter compras mais conscientes, porque a gente sabe que a parte financeira afeta muito a nossa vida, né? Tem gente que fica muito mal quando tá endividado, né? Só consegue ficar recebendo ligações de cobrança, só consegue pensar nisso. E não consegue ter a performance que ela gostaria, né? E sem falar que otimizando o seu dinheiro, você vai poder utilizá-lo em coisas mais prazerosas, como viagens, enfim, cada um utiliza aí da forma como quiser. Ter essas informações não necessariamente significa que você não vai cair na lábia desses marqueteiros, psicólogos aí que utilizam toda essa psicologia do consumo, porque às vezes você quase cai, né? Por pouco você não cai. Então vamos lá. Os itens, como essas besteirinhas chiclete, doces, eles colocam perto dos caixas, porque eles querem incentivar aquela sua compra de impulso, um consumo impulsivo, sabe? Porque muitas vezes a gente tá na fila do caixa e a gente tá, a fila tá ali, você tá sem fazer nada e você fala, por que não levar um chocolate, por que não levar um chicletinho, sabe? E aí você acaba tendo uma compra que a gente chama de impulso, né? Que se você pensasse bem, você não levaria aquilo, você não compraria aquilo, mas você tá esperando ali, impaciente, na fila, e aí você acaba fazendo essa compra. Beleza. Eles colocam, muitas vezes, esses itens mais importantes, como carne e leite, lá no final do mercado, porque você tem que passar por todo o corredor e você acaba pegando outras coisas, olhando pra outras coisas. Com as crianças não é diferente. Você vê que algumas coisas, assim, mais voltadas pra eles, eles colocam na parte de baixo, porque o olhar deles vai tá mais voltado pra esses itens. E os itens mais caros e muitas vezes premium, eles colocam na altura da sua visão, dos adultos, pra você olhar. Inclusive, alguns fornecedores pagam até mais caro, dependendo da posição da loja que ele quer que fique o produto, ele paga mais caro por isso. Então, existe toda uma lógica, uma estratégia por trás das coisas que você compra. Sem falar que eles usam muito os nossos sentidos. Por isso que é ideal, quando você for no mercado, você ter se alimentado. Por quê? Porque eles vão usar o cheiro do mercado, o cheiro de comida, muitas vezes. Vai colocar aquele som ambiente, aquele som gostoso. Você entrar no mercado já é também uma coisa, às vezes, mais quentinha, mais aconchegante. Então, tudo isso é pensado pra você consumir mais. É só você pensar em restaurante, por exemplo, fast food, como o McDonald's. A ideia é rotatividade, eles querem que você coma e dá no pé. Por isso que as cadeiras de lá são mais duras. E as cores, eles usam muitas cores. Vermelho, amarelo, são cores que chamam a atenção, são cores que induzem a paixão, a fome. Toda essa questão instiga, são cores que se instigam. Por isso que o vermelho chama muita atenção, por ser uma cor primária, uma cor forte, enfim. Eles usam todas as técnicas de psicologia que você possa imaginar pra te seduzir, pra levar o teu dinheiro. Então, você tem que se proteger disso. Não compre por impulso. A dica é leve uma lista. Compre apenas o que tá na lista. Se alimente antes de sair de casa. Porque você, chegando no mercado, você não vai ser levado por cheiros que eles colocam no ambiente. Porque eles colocam um cheirinho mesmo. Tem um negócio que borrifa lá, uns cheiros. Você não vai ser levado a essas questões, sabe? Você vai estar protegido. E não cumpre por impulso. Você tá esperando lá na fila, fica bonitinho, parado, esperando. Não fica olhando aquelas besteiraia da refrigerante, doce. Nem é interessante você se alimentar com isso, né? Porque no final das contas, nem vai fazer bem pra você também. E é basicamente isso, sabe? Se atente às promoções casadas, né? Então, não é à toa que, por exemplo, certo alimento tá do ladinho do outro. Porque você acaba comprando os dois juntos. Eles colocam um do lado do outro porque eles são parzinhos. É o que eles chamam até de crossover. Compra casada, alguma coisa assim. Tem um nome específico de marketing que eles usam pra isso. Pra você levar o parzinho, os dois. Se você precisa de um, leva só um. Fica firme com aquilo que você colocou na lista também, sabe? Eu acho que vai ajudar. E mais o que eu posso dizer em relação a isso? Não leve coisas. Vamos supor, às vezes também no mercado tem assim, ó. Leve três, pague dois, sabe? Um monte de promoção. Ok, se você usa o item bastante e a promoção vai ser válida pra você, ok. Compra a promoção. Mas se você tá comprando só porque é mais barato, não faça isso, entendeu? Leve... Se você era pra comprar somente um item, leva somente um item. Não adianta você levar três, quatro, cinco itens que muitas vezes você nem vai estar precisando. Só porque tá mais barato, sabe? Se você levar mais. Não. Não vá nessa porque são todas as técnicas que eles utilizam pra você comprar cada vez mais, né? Comprar somente aquilo que você precisa. A terra agradece, o meio ambiente agradece porque isso daí acaba gerando mais lixo. Muita coisa que a gente... As nossas compras precisam ser compras conscientes, né? E no meio da... A gente tá vivendo uma inflação altíssima. Não tá fácil pra ninguém. Então a gente tem que cuidar disso. Olá, Dani! Tudo bom? Então, gente, é só isso que eu queria falar pra vocês se atentarem ao que a gente conhece como psicologia do consumo. Existe toda uma estratégia por trás de tudo que você vê aí, de compras. E não caia nisso porque é um assunto que muitos estudiosos se debruçam sobre, pensam em estratégias e mais estratégias pra você acabar ficando sem dinheiro depois. É isso que acontece. Então é isso. Um beijão pra você. Fique na paz. E até a próxima. Tchau, tchau.